Bem, passados 7 dias da atualização que trouxe o Emery Pass para o CS2, as novas skins que foram lançadas finalmente foram para o mercado, mas ó, muitas pessoas ficaram decepcionadas. Algumas preferem não aceitar a realidade, já outras ainda acreditam que por um milagre as coisas de alguma maneira podem melhorar. Hoje, galera, eu farei algumas análises, trarei algumas projeções, mas eu já adianto que as notícias não são tão boas assim. Na verdade, pra maioria até é, mas não para todos. Eu tô ligado, mano, você já enjoou todas as skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337, rinha aqui. E bem, pessoal, hoje iremos falar sobre os preços das skins mais raras de cada uma das 4 novas coleções lançadas pela Valve na semana passada. Normalmente, eu faço esse tipo de conteúdo mais rápido, porém, agora a Valve aplicou a restrição de 7 dias também para o comércio dentro da própria Steam, então foi necessário toda essa espera. Teve o Enrio também que eu tava presente, né, o que acabou atrasando tudo mais um pouco. Mas o lado bom disso tudo é que dessa vez iremos analisar os preços em dois lugares diferentes, na Steam e no mundo real. Quando eu digo mundo real, pessoal, é que vocês devem desconsiderar a Steam. Afinal, quando se vende um item lá, além da taxa super alta de 15%, você só consegue gastar aquela grana dentro da plataforma, sendo comprando jogos, itens no mercado, como a skin de CS, por exemplo. Mas o ponto é, não tem como você sacar aquela grana, não tem como você pegar o seu saldo da Steam e mandar pra sua conta. Pra fazer esse tipo de movimentação, você precisa ir para o mercado real. Então hoje, além de mostrar todos os preços atualizados das skins mais raras dessa última atualização, irei ensiná-los também como, de fato, se precificar um item de CS e como vendê-lo, né, como pegar a grana na vida real. Então assista esse vídeo até o fim e, ó, pra ser muita atenção, estão vendo esse chaveirinho aqui? Então, ele será de um de vocês. Para isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like no vídeo e comentem no vídeo o código final do seu trade link. O que é esse código final? É o que o YouTube deixa você comentar. Se você comentar seu trade link inteiro, o YouTube corta o seu comentário, mas só com aquele código eu consigo te encontrar e consigo te enviar esse chaveirinho, fechou? E aí, meu negócio é bem bonito, não é tão barato, vou mandar pra um de vocês. Provenientes da Gallery Case, a M4A1S Vaporwave e a Glock Gold Tooth são as únicas skins que apareceram nesse vídeo que podem ser dropadas com Contador's Kill. Pessoal, a skin Star Trek só vem de caixa. Por isso que não existe Dragon Lore, Boomer, Wild Lotus, nenhuma dessas skins com Contador's Kill. A M4A1S Vaporwave, 59 já foram dropadas em Factory New com Contador's Kill. No mercado da Steam, nesse momento, temos duas anunciadas, sendo a mais barata por R$4.059, né, R$4.059, e já temos alguns registros de vendas, então uma foi medida por R$4.077, outra por R$4.265, R$4.878, só que a mais cara por R$7.350. Isso daqui é loucura, tá? Isso daqui é loucura total. Se deu muito bem quem vendeu, se deu muito mal quem comprou, a tendência é que esses preços aqui caiam ainda mais. Essa mesma skin, só Factory New, sem o Contador's Kill, a mais barata anunciada na Steam tá por R$1.866, e temos registros aqui por, mano, R$2.798, a primeira foi vendida por R$3.888, porém, depois tivemos duas ali vendidas por mais de R$4.500. O que me causa estranheza é que uma foi vendida por R$4.58. Não vale R$4.500, isso daqui é um preço inflado, e a skin acabou de lançar, mas também não vale R$4. Bloquezinha, dente de ouro. Sei que muitos de vocês gostaram dessa skin, eu particularmente não vi nada de mais, não gostei de verdade. No momento, Factory New com o Contador's Kill, não temos nenhuma anunciada no mercado, porém, algumas já foram vendidas, a última por R$1.573,32, a venda mais alta até aqui foi lá no comecinho por R$1.752, já Factory New, as ofertas começam em R$652, a última venda foi por R$654, a mais baixa por R$517, e a mais alta por R$1.157, e o drop dessa bloquezinha aqui tá mais raro que o da M4-1S. Factory New Star Trek, por enquanto, apenas R$29. Graphic Design Collection, responsável por uma das AWPs mais feias do CS, na minha opinião, de verdade. Galera, Alpi, CMYK, 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 enfim. É ridícula, com todo respeito. Pra mim, essa skin aqui, pessoal, não faz sentido nenhum. Até aqui, no mundo, R$820 foram dropadas. Essas 54 Factory New, agora na Steam temos uma, uma só, anunciada por R$10.138, e nos registros aqui, bem, a última foi vendida por R$6.619, anteriormente, uma por R$5.713, a mais baixa, a gente ainda tem aqui, saiu por R$5.315, e a mais alta, primeirinha, R$10.178. Não vale isso, tá, pessoal? Não vale isso. Essa skin aqui tem uma demanda baixíssima, as pessoas, tipo, não querem essa Alpi. Ah, mas eu quero. Não, você faz parte da minoria. Comprar, literalmente, qualquer uma dessas skins agora, é desperdício de grana, porque a tendência é que tudo cai, né? Os preços ainda estão inflados. Comprar essa skin aqui, em específico, mano, a impressão que me passa é que você tá comprando um elefante branco. Bem, Minimalware, no mercado temos a mais barata, que é anunciada por R$4.480, a última venda aí por R$4.100, e a venda mais alta por R$4.728. First Test, que acaba sendo, normalmente, a mais líquida. Os anúncios começam em R$2.403, a última vendida por R$2.073, só que um maluco pagou R$3.501. Ô, dog, tô amarradão nessa skin, mano. Quero uma de verdade. E digo mais, quero uma Factory New. Vou comprar aquela de R$10.000. Mano, não faça isso. Sabe por quê? Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que preço de Steam não vale de nada? Vamos viajar até a China pra falar de buff. E só pra deixar claro que isso não é propaganda. Pra começar, que nenhum de vocês irão conseguir comprar ou vender skins no buff. É um site restrito pra quem é chinês, chinês mesmo. Identidade chinesa, passaporte, enfim. Isso é o quê, mano? Falsa é tu, mano. Já veio sair, mano. Faz de doida. O buff não dê pra usar, o buff é um ótimo site de consulta. É lá que você vai saber quanto de fato vale o seu item. E pesquisando aqui pela AWP Semi, que chamaremos assim, indo aqui em registros, podemos ver que a média ali é de R$6.800, ah, R$6.900, R$3.000. Inclusive, foi vendida por R$6.530. Então, vamos considerar essa venda mais baixa? E aí, o próprio Google faz a conversão R$5.186. Você dropar uma AWP S-Fact Renew? É em torno disso que ela vale. Pô, mas o que adianta eu saber quanto ela vale se eu não sei onde vender? Você mostrou o buff, mas eu não posso usar o buff. O que eu faço? Continua não sendo propaganda que eu vou falar aqui, tá, galera? Eu tenho sim meus patrocinadores, mas tem um site aqui muito bom, brasileiro, que não me patrocina, mas os caras têm um serviço excelente, eu preciso fazer a recomendação porque é bom pra comunidade. Seis Skin Store? Pra acessar seiskinstore.com, vou deixar o link na descrição. Você logo que eu assisti, faz todo o seu cadastro, coloca o seu e-mail, pode colocar a sua API da Steam, eu coloquei a minha, não tem problema. E aqui é o mercado P2P, ou seja, você anuncia o seu item pelo preço que você quiser. Não dá pra meter o louco. Pra saber o preço que você vai anunciar o seu item, você vai pesquisar no buff. Pegou o preço no buff? Anuncia aqui. Logo eu tô desesperado, eu preciso da grana urgentemente, não dá pra esperar pra alguém veja um anúncio e compre um item. Não tem problema. Tem a venda instantânea que funciona super bem. Obviamente que a venda instantânea ela tira um pouco do uso da sua skin, é normal. Só que ainda assim, eu tô falando isso porque eu fiz a pesquisa e eu comprovei. Eu fui em loja por loja no Brasil e, mano, posso garantir que a venda instantânea da sua skin store é a que paga melhor. Lembrando, eu não sou patrocinado, não tenho relação nenhuma com o site. É uma cala de coração de um site que eu uso, de um site que, mano, é confiável, mas poucas pessoas conhecem. Pessoal, com toda certeza, a M411 foi o maior destaque de todas as skins que foram lançadas nessa operação que não é operação, mas vocês entenderam. Não à toa, grande parte da comunidade gasta grande parte de suas estrelas aqui na coleção esportiva. O resultado disso, vem quase 6 mil M411s feitos pelo mundo. Isso, pessoal, em apenas 10 dias que sai a atualização. Lembrando, que tudo indica ali que teremos ainda mais 90 dias para as pessoas tentarem resgatar essa M411s. O que isso resultou? As pessoas imaginavam que a M411s feitos teria um preço ali de, no mínimo, mil dólares, mil duzentos, mil quinhentos e eu incluí isso, tá? Eu chutava esse valor. Só que a real é que a M411s feitos hoje está custando em torno de quinhentos e cinquenta dólares. É triste para quem dropou uma, né, esperava ganhar aí pelo menos uns cinco mil reais. Por outro lado, é muito bom para quem gostou da skin e deseja comprar uma. Será uma skin super valorizada. Esse é o objetivo da Valve. É por isso também que ela está facilitando o drop dessas skins by tears. Pô, dog, mas a mais barata na Steam está por três mil seiscentos e setenta e cinco reais. Isso em dólares dá seiscentos e cinquenta dólares. Galera, Steam. Steam é Steam. A mais alta vendida até aqui foi por dez mil seiscentos e setenta e nove. Isso aqui é maluquice. Eu sei que na semana passada em um dos vídeos aí do canal sobre o update, eu falei que a M411s teria o preço ali próximo da Alp Fade. Hoje custa em torneio de novecentos e trinta dólares. Só que, galera, o que não é nem que eu não levei em consideração, é o que eu não havia reparado na época, né, semana passada, é que a The Control Collection, que é a coleção que a Alp Fade faz parte, ela tem algo diferente aqui da coleção esportiva e também das outras coleções do Emery Pass. O que é? Bem, notam que aqui na coleção esportiva iniciamos já na raridade azul, azul clarinho. Depois, vai pro azul escuro, passa pro roxo, rosa, e aí chega na skin vermelha, né, na skin oculta, que é a M411s Fade. Já, não só a The Control Collection da Alp Fade, como também todas as outras coleções anteriores, né, a essa atualização do CS, as skins iniciam na raridade de consumidor. Resumindo, a chance de você dropar uma Alp Fade é muito inferior da chance de você dropar uma M411s Fade. Não tô enganado, enquanto na Control Collection a chance de você pegar Alp Degradé é de 1 pra 8 mil, na coleção esportiva é de 1 pra 800 ou algo do tipo. Posso estar enganado, mas, enfim, tem um estudo que calculou isso. E é exatamente por isso que a tendência é que a M411s Fade, que já está barata, fique ainda mais. De qualquer maneira, é uma skin muito top. Eu, inclusive, vou atrás de uma, eu quero uma com 100% Fade pra ter bastante roxo. Na semana passada havia anunciado um sorteio de uma M411s Fade pra quem usa o cupom dog no que drop. Esse sorteio, pessoal, está cancelado porque a M411s tá muito barata e agora serão 10. 10 M411s Fade pra 10 de vocês. O novo formulário já está na descrição. Use o cupom dog no que drop. Para cada dólar que você depostar, você pode preencher o formulário uma vez. Então use o cupom dog no melhor site de abertura de caixas do mundo e não deixe de preencher o formulário. E daqui a alguns dias o seu Steam pode optar. Será eu, que eu achou um 137 de meu do M411s que custando 400, 500 ou 600 dólares. Uma puta de uma skin, cara. Vamos falar sobre essa casinha que está causando confusão. Muita gente aí que pode se ferrar com ela. Bem, até agora no mundo foram dropadas 2.555. Na Steam temos 4 já anunciadas. A mais barata por R$8.199 depois uma de R$9.047 R$9.890 e uma por R$10.172 A última venda foi por R$7.355 mas óbvio teve uma por R$6.619 R$7.095 R$7.961 uma por R$739 o cara esqueceu de colocar um dígito ali se ferrou. A mais alta até então R$7.915 Eu vejo inscritos fazendo algumas análises errôneas sobre essa K47 que são análises que podem prejudicar alguns de vocês e é por isso que eu vou estar fazendo esse aviso Essa K é mais rara que a M4 Westfade afinal temos menos da metade dessa K no mundo do que a M4 Westfade Não galera lá não é mais rara Acontece que nesses primeiros 10 dias as pessoas focaram muito mais na M4 Westfade É uma skin que chama muito mais atenção tem uma demanda maior é mais bonita Essa K é confusa eu sei que muitos aí amaram mas não é uma Wild Lotus que todo mundo ama não é uma Blue Jam por exemplo não, tá longe Esses preços além de estarem inflados estão desutualizados porque lá no Buff por exemplo os anúncios começam em 8.450 em reais isso dá em torno de 6.700 já é uma grande diferença mas lembrando esse é o preço base de anúncio o que de fato já foi vendido 6.600 uma outra aqui 6.300 e a tendência é que cai e aí eu já vi um comentário por aí das pessoas falando do Neymar em 2019 o Neymar pagou mil euros na Steam por uma AK-47 Wild Lotus Factory New e hoje essa skin vale 10 mil ou seja ele comprou na Steam mesmo assim a skin valorizou hoje está muito mais cara porque isso não pode acontecer também com essa K galera vamos lá dois motivos primeiro essa K não é uma Wild Lotus a Wild Lotus mano é literalmente a skin mais bonita do jogo se essa K fosse sei lá 100 reais todo mundo teria uma porque ela é espetacular segundo você dropar uma Wild Lotus naquela época era muito mais difícil pra começar que a coleção com a Wild Lotus faz parte a The Saint Mark as caridades começam ali no consumidor né cinzinha e naquela época pra você dropar itens nessa coleção você tinha que ganhar ou comprar moedas na operação e você não podia por exemplo destinar todas as moedas só pra uma coleção não você tinha que completar um ciclo e aí nesse ciclo os drops vinham porque a própria Valve já dividia esses drops e aí Saint Mark você dividia com drop de caixa drop da coleção Norse que é da Alpe Gingir drop da coleção Kennels que é a Alpe The Prince não à toa essa K em 10 dias já temos aqui acabei de dar F5 mas pra deixar atualizado 2.555 Wild Lotus novembro agora completará 5 anos skin lançou no jogo e temos apenas 3.018 a única forma de você conseguir girar uma nova dessa skin no mercado é fazendo contrato de troca só que é caro acontece algumas vezes no ano sim só que muito pouco a nova K em 10 dias já tem quase 3.000 gente e ainda há uns 3 meses aí pra ser dropada no final vai ficar próximo ali ao preço da M4 1S Fade 500 um bom cenário bom cenário mesmo 700 800 a minha dica você dropou vende ah mas eu gostei muito da skin ela é bonita é especial vende por quê? porque daqui a um tempinho vai conseguir recomprar muito mais barato bilionário faz isso com empresa vende empresa pra depois recomprar mais barato senão vai fazer isso com uma skin de céss isso daqui serve pra todas as skins que eu mostrei nesse vídeo todas e a Desert Eagle Hit Treated pessoal sobre essa Eagle um vídeo apenas sobre ela um assunto um pouco mais complexo envolvemos patterns registros confusos baixos e altos até aqui diferente de todas as skins que eu mostrei nesse vídeo a Desert Eagle Hit Treated é uma skin que quase todo mundo já tem uns tem aquelas com muito azul outros tem aquelas com quase nada de azul em breve no canal um vídeo só sobre essa skin se inscrevam no canal ativem o sininho deixem o like no vídeo é muito importante pra mim também é isso galera tamo junto valeu eu e o Rio vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal que eu acho 1337 falow e o e o e o e o e o Legenda por Sônia Ruberti